Pessoal, belezinha? Primeiramente, aquele abraço especial a todos vocês, olha só como é que eu tô com a cara inchada aqui, né? Faço parte, guardei aqui a agorinha. Deixa eu falar com vocês, o Marinho tá de boa já com a madeirinha, vamos jogar pra ele, né? E hoje, comprei aí mais, né? Da ração que eles gostaram bastante. A ração é uma ração especial preparada, né? Olha só que legal aqui, ó. Acabou de chegar. Olha só a quantidade. Ainda tem mais ali, ó. Nossa, bom demais da conta. Bom demais da conta. E o seguinte, quero agradecer aqui o pessoal, né? Que colaborou com isso aqui, né? Porque eu fui dar uma olhada, os membros, os padrinhos do canal, as madrinhas do canal, né? Fui dar uma olhada lá no Mercado Pago. Quando eu entrei lá na conta, eu vi lá que realmente o pessoal tinha ajudado bastante. Então eu fui, peguei o dinheiro, comprei aí a alimentação dos cães, né? Até tinha falado com o Luz da Madrugada a respeito disso, fiquei muito feliz. Porque como a gente tirou mais de 50 vídeos do canal, né? A gente bloqueou esses vídeos por causa que fiquei cisvado, né? E que às vezes mostra o cachorro treinando, o cachorro brincando. Tem gente que entende de outra forma, né? Porque hoje em dia se mostrar um cachorro um tempinho numa corrente pra dar um banho ou alguma coisa, já, né? É bem delicado. Então eu peguei e tirei, certo? E isso aí deu um baque muito grande. E ainda teve aquele problema que a gente teve que mudar o nome do canal e tal. Então, nossa, gente. É muita coisa. Então essas coisas tudo afetam. Não tem jeito. Afetam, né? Então aí o pessoal participou. Aí na descrição tem algumas formas também do pessoal ser membros. Padrinhos e madrinhas também. E isso daí ajudou muito mesmo. Então, tô passando aqui pra agradecer a cada um de vocês. E que Deus abençoe, tá bom, gente? Depois eu vou tá vendo certinho. Que eu tenho que lavar umas panelas ali dentro, né? E tem que fazer o padrãozinho de sempre, que é limpar todo o terreno, limpar o canil, né? Cuidar dos cachorros aqui e depois tirar um tempo ainda pra poder sair com eles pra passear um pouco. Assim que eu terminar de lavar umas panelas ali, eu vou tá dando um rolêzinho com eles lá fora. Beleza? Mas mais uma vez aqui, muito obrigado a todos vocês que são membros, membras, padrinhos e madrinhas aqui do canal. E se quiser se tornar um membro ou uma membra, aí na descrição tem várias formas de estar ajudando. Tá bom, pessoal? Tu me ajudou bastante a respeito do tourinho. Tá bom? Que Deus abençoe mesmo. Eu ouvi aí, tem bastante gente que é bacana, né? O pessoal vê como que é o manejo, entende como que é o manejo, né? Vê que as coisas não são fáceis. Inclusive mesmo o tourinho, pra poder fazer manejo com ele, não é tão fácil, né? Então, lembrando que na onde ele morava, lá só tinha fêmea. O macho que tinha, infelizmente, ele matou. Então quando ele vê outro macho, até hoje, né? Tive mais outro ali também, né? O Ziar. Então quando vê o macho, ele fica muito agitado. Agora ele tá mais tranquilo do que antes, assim. Mas ele até acostumou um pouco com isso aí, demorou muito. Então sempre ele queria mesmo brigar mesmo. E o ruim dele não é só a questão da briga. O ruim dele é que ele... Tá bom se eu jogar pra cima dele, né? Não é só querer brigar. É a questão... De novo? Você não cansa, você não? Ai, meu Deus. Vai. A questão dele também, ele vem e parte pra cima, entendeu? Isso daí é bem complicado. Então a gente... Eu gosto. Então a gente tem que ficar sempre ligado a respeito disso daí. Por causa que ele é um cachorro bem delicado de mexer. Então não é qualquer um que vai mexer com esse cachorro, né? Então a gente teve que ver primeiro várias coisas, como que ele é. Inclusive nesse testar o animal, a gente teve que testar ele aqui, né? Com ele solto. Reações dele quando ele quer brigar com outro cão, né? Se ele tem a reação de querer morder a gente quando a gente vai separar ou chegar junto, né? Pra poder tirar ele dali pra colocar em outro lugar. E a gente viu todas as reações do tourinho possíveis, né? Quando ele tá bravo com outro cachorro, né? E a gente vai lá separar, vocês viram a reação dele com o que é. Então tem muitas coisas que a gente tem que testar. Não tem jeito. A gente não pode simplesmente pegar um cachorro daquele. Leva lá pra dentro, mostra ele de boa, tranquilaço, dentro de casa. Banana no rabo. Tranquilo, né? Aí a gente falou, gente, esse cachorro aqui, quando ele vê outro cachorro, ele pode brigar. E isso, né? Porque a gente não testou o cachorro, então a gente não sabe como que é realmente. Aí a pessoa pega, leva, a gente não explicou nada, né? Que a gente não sabe. Então a gente não explicou nada. E o que que acontece? O cachorro depois... O cachorro depois pega e pode acabar dando problema, né? Porque mesmo a gente explicando, ele foi doado, Acabou mordendo gente, né? Veio aqui pra casa também. E depois acabou também mordendo também, né? Mas por que que mordeu? Ele mordeu porque ele foi lá no fundo brigar com o cachorro. Eu tava aqui no meio do quintal. Ele me viu e veio pra cima, né? E eu tava com a câmera ali ainda. Tive que correr pra pegar a câmera, senão ele esbagaçava tudo. Porque quando ele tá daquele jeito, ele sai quebrando tudo, né? Então tem coisa que se eu falar, a pessoa não acredita, cara. Eu pegar a tourinha ali, mostrar a tourinha mansinho, bonitinho. E falar, ó, esse cachorro é assim, assim, assim. Tem gente que fala, não é não. Não tem quanto, só não. Esse cachorro nem dá conta nem de correr. Olha as perninhas dele. Não dá conta de correr. Tem um tempo atrás, colocava ele na esteira pra andar, ele dava uma passada e parava. Empacava. Dava outra passada, parava e empacava. Depois que aprendeu a correr na esteira, você até é doido. Mas coloca ele em cima da esteira, ele já sabe que é pra correr. Então ele gosta muito de correr. E até a esteira. Se ficar mostrando a esteira, fica parecendo. Tem gente que põe na cabeça que é errado colocar o cachorro pra fazer atividade física. Que não pode colocar na esteira e tal. Sendo que a esteira não é elétrica. A esteira, ela é tração animal. Se o cachorro quiser parar, ele para e a esteira para. Se o cachorro quiser correr, ele corre e a esteira corre. Se ele quiser apenas caminhar, ele apenas caminha normal. E a esteira vai rodando de boa, tranquilamente. Sem problema algum. Mas hoje em dia é tudo muito delicado. Hoje é muito... Tem umas coisas que eu vou te falar a verdade que chega a ficar chato. E olha que aqui, igual mesmo, tem inúmeros vídeos. Que aí as pessoas, tem umas pessoas mesmo que comentavam algumas coisas. Aí eu ia explicar, fazia um vídeo, né? Explicando tudo. Pra que aquela pessoa entenda. E aquelas pessoas que possivelmente tenham a mesma dúvida, também entendam. Tem algumas pessoas que até comentam. Chico, não dá ideia. Não dá importância pra essas pessoas e tal. Gente, são essas pessoas. Que às vezes comentam certas coisas. Essas aí que são as complicadas, entendeu? Então a gente procura... Se está com a dúvida ali, entender alguma coisa diferente. A gente procura explicar. Pra ser o mais claro possível. Ok? Igual aqui mesmo. A larica, ela já está saindo do seu. Agora eu tenho mais a confiança de deixar ela ali, solta, bruxa, mocinha. Por quê? Porque ela, quando ela está entrando no fio... É, moça. Ela fica muito agitada. E quando ela fica agitada, os outros cachorros também ficam agitados também. Entendeu? E muitas vezes ela acaba querendo brigar. Ô, tourinho! Aí ela, muitas vezes, acaba querendo brigar. Os outros cães também, às vezes, ficam querendo brigar também. Então, tipo assim... Fica um clima tenso, né? Onde até mesmo as cachorras começam a querer brigar entre si. Depois, quando o fio dela vai passando, os cães começam a voltar ao normal. Ficando menos agitados e mais serenos, né? Bem mais tranquilos. Ok? Então, essa questão do fio aí é uma coisa muito complicada. Às vezes, o pessoal tem cachorro em casa e os cachorros estão agitados. Ou estão querendo brigar e ninguém sabe nem por que esses cachorros estão brigando. E, às vezes, é uma cachorra do vizinho que está no cio. Ou do vizinho da frente. Porque quando a cachorra está no cio, menino... O cachorro está aqui. A cachorra está em três casas. Ela fica afundada. O judo é o cachorro que ele sabe. Porque ali está uma cachorra no cio. É tanto que quando uma cachorra está no cio, na rua, ela anda assim... Parece um imã. Vem aqui um monte de cachorro atrás, assim. E é nessa hora que, muitas vezes, cães de outras pessoas acabam sumindo. Por quê? Às vezes, o cachorro fica muito na rua e volta para casa. Fica na rua e volta para casa. Passa uma cachorra no cio, o que ele faz? Ele vai atrás. Aí, a cachorra vai lá para outros bairros. O cachorro não está acostumado a rodar assim sozinho. Chega lá, os cachorros lá, os outros machos dão rapa nele. Ele corre e não sabe nem o rumo para onde que volta. Então, é delicado essas coisas aí. Gente, mas é isso. Estou passando aqui apenas para poder estar agradecendo um pouquinho. a respeito aí da galera que são membros e membras, padrinhos e madrinhas aqui do canal. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ó, menino. Sossega o fai. Por causa do Magno estar ali com a madeirinha e de atalho daquele jeito. Pode deixar que eu vou levar você para dar um rolê daqui a pouco. Levar torinho para dar uma passeada. E quem quiser se tornar membro ou membro está aí na descrição. Beleza? Agora eu vou lavar minhas panelas. Se eu não lavar ninguém lá, vai fazer o quê? Tem que lavar as panelas, varrear a casa aqui. Ai, ai. E pegar o danado do tourinho para poder dar uma passeada. Gente, continua acompanhando. Ai, eu estou feliz. Olha o cantão. E olha só. Quem está aqui hoje fazendo a visitinha. E aí, nego. Beleza? Só dando um rolê, um passeio? Cuidado com os gatos. E tem mais uma coisa, gente. Hoje eu estou muito feliz. Falar com vocês a verdade. Hoje eu estou feliz. Né? Porque é o seguinte. Na vida da gente tem coisas ruins e tem coisas boas também. Certo? Inclusive, hoje, olha só. A gente já comprou aí a ração para os cães. Isso daí já deixa a gente mais aliviado, né? Que você está doido. É muito cachorro. Ainda tem os cachorros da rua aí que a gente ainda leva ração para os cachorros. Então, é um pouco delicado. E o seguinte, gente. Hoje, graças a Deus, foi o dia que eu consegui aí quitar a questão aí do pedaço do lote. Eu comprei 10 metros do lote do vizinho. Hoje foi minha última parcela. Então, graças a Deus, eu consegui já quitar. Graças a Deus. Agora dá para dormir um pouco melhor, né? Porque pensa no caboclo ansioso, menino. Você está doido. Eu sou ansioso demais. A hora que tem esses trens para pagar assim, eu fico... Meu Deus do céu. Que dia que eu vou pagar esse trem tudo? Eu fico pensando, pensando, pensando. Aí depois, a hora que quita, você está doido. É um alívio. Ainda tem a construtora. Mas faz parte. Faz parte. Tem outras coisas aí também, mas tudo faz parte. O bom é que uma já foi, né? Então, isso daí é muito bom. Muito bom mesmo. Graças a Deus. Agora, esse dia está chovendo bastante. Deu uma parada de ontem para hoje. Mas esses dias choveu muito. E o que acontece? O pedreiro não veio, né? Por causa da questão dessa chuva aí. E agora que deu um solzinho e tal, está mais tranquilo. Creio que a semana que vem, talvez ele vai vir. Deus ajuda que venha. Para a gente já ver aquele piso lá do lote já começando a ser batido, né? Bater o piso lá para poder melhorar nas coisas aí. Fazer a rampa, se Deus quiser. E depois, a gente vai fazendo o restinho aí. Devagar e sempre. Só não pode reparar. Não é mesmo? Tenho a lavar aqui essas vasilhas aqui. Vou ali pegar tourinho para a gente dar uma passeadinha. E o seguinte, em relação aí eu estar treinando a respeito das opções binárias e tal. Dando uma olhada também em forex. Procurando aprender a mexer com essas coisas também. A gente sempre tem que procurar mexer com essas coisas, né? Eu vou ir aos poucos. Mesmo que no início, infelizmente, eu reparei que a gente perde é muito. Perde muito para depois ganhar, né? Tudo na vida no início não é fácil, mas não. Tudo tem as dificuldades, né? Mas depois, na hora que aprender, aí vai ser bom demais. Tá bom. Graças a Deus, já peguei algumas estratégias. Esse lá está escorregando. Ué. Cai não, moço. Aí. Opa. Está escorregando de novo, bicho. Apoie aí, o nome de Deus. Acho que agora ficou firme. Igual eu estava falando. Hoje em dia, por exemplo, a gente é montar uma loja, por exemplo, em algum lugar. Está escorregando, hein? Está escorregando. Você vai montar uma loja em um lugar, por exemplo. Você tem que pagar água, luz, né? Aluguel, comprar as coisas. Você faz um investimento bem alto. Às vezes, trabalhar bastante tempo, né? Para poder ter o retorno e pegar com Deus que venda as coisas e realmente dê certo, né? Se não der certo, o prejuízo é bem grande também. Então, nessa questão aí que eu estou treinando, dando certo, caramba, vai ajudar muito mesmo, né? A pessoa pega o dinheiro de um saco de ração, por exemplo, e consegue fazer esse um saco de ração multiplicar por cinco. Cinco sacos de ração, ó. Aí é bom demais, né? Então, tipo assim, para poder fazer as coisas, a gente tem que ter coragem. Para poder entrar e fazer. Mas também tem que ter cautela. Eu mesmo atualmente, graças a Deus, estou acertando mais que erro, né? Olha aqui. Fazendo entrada em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove ativos ao mesmo tempo. Um loss. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete win. Bão demais da conta. Ó. Coloquei sessenta reais lá na banquinha lá e o negócio devagarzinho está indo. Prontito. Tudo limpinho, graças a Deus. Vou dar uma passeadinha ali agora com o tourinho que está ali ansioso para poder sair. E o seguinte, eu vou ter que usar nele aqui a focinheira, né? E também guia. Infelizmente, não posso sair com o cachorro na rua solto de qualquer jeito, sem focinheira, sem guia, sem nada. Aí alguns falam, ah, mas está colocando isso na boca do cachorro. Isso é maus trato colocar isso na boca do cachorro. E isso, aquilo, aquilo, eu estou falando um monte de coisa, né? Mas na realidade, isso aqui é uma segurança para mim e para os outros cachorros que estão na rua. Beleza? Porque o tourinho, para quem conhece, sabe como é o comportamento dele. Ele é um cachorro super de boa. Mas a gente tem que ter uma certa cautela, beleza? Então, já deixando bem claro aqui, explicando a respeito da focinheira. Para depois não ter nenhuma encheção de saco. E uma coisa legal é o seguinte, colocou a focinheira, já pega o cachorro, leva para passear ou faz algo legal que ele vai gostar. Por quê? Porque se ele, quando você pegar a focinheira, ele já fica animado. Ou seja, ele sabe que vai colocar isso nele e ele vai passear, entendeu? Então, o cachorro entende que é como se fosse uma gratificação. Colocou isso aqui, quer dizer que é para passear. Da mesma forma, quando você pega uma guia e chega perto do cão... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto